Nós temos duas estações rádios da Marinha, que são unidades de extrema importância, porque elas é que controlam, monitoram, regulam e acompanham quaisquer emissões eletromagnéticas de interesse da Marinha. E aqui na área de jurisdição, nós temos as estações, uma aqui no Rio de Janeiro, estações rádios, e outra em Campos Novos, ali ao norte de Cabo Frio. A sua presença física, obviamente, por ser emissão eletromagnética, não significa que a sua área de atuação é somente aqui. Então, elas são importantes porque elas compõem um sistema de comunicações da Marinha que varrem o Brasil inteiro, obviamente, e também o tráfego de interesse até em outras partes do globo, de interesse da Marinha e do país.